Falando a respeito das emendas impositivas, esse tema foi destaque aqui no Balanço Geral. Durante bastante tempo trouxemos opinião popular a respeito disso e agora já está aí quase na parte final, porque o prefeito Edinho Araújo anunciou um acordo junto ao Poder Legislativo. Vereadores terão R$ 500 mil para destinar a entidades. A emenda impositiva passa a valer a partir deste ano. Veja só. O anúncio foi feito no gabinete do prefeito Edinho Araújo. Além do líder do Poder Executivo, outras autoridades do governo estavam presentes. Com o acordo entre os poderes, os vereadores ficam autorizados a destinar valores para diversas áreas do município, por meio das emendas impositivas. Nós sabemos e todos também conhecem e sabem que não há recurso para tudo. Nós precisamos aplicar bem os recursos e dentro de uma prioridade que tem que ser muito bem avaliada pelos agentes públicos que são Poder Executivo e Legislativo. A partir de agora, os 17 vereadores terão R$ 500 mil para destinar a entidades ou outras áreas do município. Porém, regras precisam ser seguidas para que tudo fique dentro da lei. Por isso, a Secretaria de Planejamento prestará o auxílio aos vereadores. Segundo o Bolsoni, secretário da pasta, os vereadores precisam seguir parâmetros e as regulações previstas. Para 2023, mais de R$ 8 milhões devem ser destinados à Câmara. Mesmo valor previsto para 2024. No exercício de 2025, 1,2% da receita líquida do orçamento municipal será destinado aos parlamentares. As emendas só podem ser destinadas, primeiro, para instituições reconhecidas, inclusive reconhecimento de utilidade pública, só podem ser destinadas em programas que já existam dentro da Prefeitura. Então, o programa deve existir na Secretaria de Assistência Social, de Educação, de Cultura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, tem que existir o programa. Depois, essa emenda da sua liberação, essa emenda vai ser acompanhada até a sua execução final. E, por quê? Nós somos fiscalizados e vamos seguir a orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desde novembro, o tema das emendas impositivas começou a ser discutido na Câmara, proposta levada pelo vereador Bruno Moura. No dia 22 de março, após os vereadores derrubarem o veto do Executivo, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu liminar e suspendeu os efeitos das emendas impositivas. Agora, a gente espera que isso possa ocorrer dentro do prazo que foi destinado. Há uma questão importantíssima, que é uma questão técnica e já tem esse compromisso do governo, através do Bolsonaro, da Secretaria de Prodizamento, de nos ajudar a fazer a emenda. Porque uma emenda mal feita, ela não prospera. E não são todas as entidades que podem receber. As entidades têm aí um checklist para fazer de documentos. Então, essa orientação, isso foi muito importante. Aliás, um dos pontos principais desse acordo, dessa sinergia que está o Legislativo Rio Pretense com o Prefeito Municipal, com o Executivo, foi isso aí. Do Prefeito assumir essa responsabilidade de fazer a coisa andar, para poder, o que hoje ainda está no papel, se tornar realidade. É, muito se foi falado desde o início desse projeto, que agora já está concretizado, já virou lei e há já destinação do recurso aí para as emendas impositivas dos vereadores. Muito se foi falado sobre a possibilidade da criação de um curral eleitoral, destinação do dinheiro para determinadas entidades que acabam abraçando esse vereador, até para provocar a reeleição deles. Muito se foi falado sobre isso, sobre a possibilidade de corrupção, de dar início a um processo de corrupção. Havia essa possibilidade, é lógico que vai ter a fiscalização aí, mas muito se foi falado sobre isso e você que acompanha o Balanço Geral aqui há algum tempo, você está por dentro. Inclusive, colocamos aqui a abertura da população, a opinião pública, porque esse é o papel do prefeito. Agora, também os vereadores destinando, eles falaram que era importante, porque eles sabem da realidade do público que é atendido, na representatividade deles, deveria ter essa destinação, inclusive que iriam mais, e aí houve um acordo para uma destinação menor, porque o município não tinha previsto isso daí, não estava no orçamento do município. Então, são 8 milhões que agora estão distribuídos aí entre os vereadores, os 16 vereadores, e eles vão poder determinar, determinar os vereadores que, na minha concepção, são eleitos para fiscalizar o poder executivo, agora terão também um poder de destinação de verbo, e agora outro departamento também vai ter que fiscalizar os vereadores. Quer dizer, entra aí numa confusão. Tomara, como a gente disse aí, há um órgão especializado para fiscalização, tomara que esse dinheiro, esse valor, seja usado com bom senso, realmente, para as entidades que mais necessitam dentro aqui do nosso município. Vamos acompanhar, viu? E vamos fiscalizar também.